Olá pessoal, grande abraço aí a você que está acompanhando a gente aí na página, página do nosso Instagram e também no YouTube. Muito obrigado aí pela sua audiência. E olha só gente, eu estou entrando aqui para dar aqui uma ótima notícia para você que nos acompanha sempre. Uma ótima mesmo. E se você quiser conferir essas informações, eu fiz uma reportagem, coloquei no blog Panteon. Está inclusive no meu perfil já essa informação. Perfil também do Facebook. Caxias bateu um novo recorde. Esse recorde tem a ver com a produtividade de melancia e é um esforço voltado aí para a agricultura do município de Caxias. Ontem eu estive lá no povoado Bonito, no terceiro distrito de Caxias. Fica aqui depois da Polícia Rodoviária Federal, depois da Polícia Rodoviária Federal, a esquerda, quem vai aqui em sentido Terezinha, São Luís. Então, o povoado Bonito, lá no povoado Bonito, um produtor, na realidade dois produtores, resolveram fazer uma parceria, o Branco, o Francisco Tachagas, o Branco e também o Lucílio Nunes. Eles fizeram essa grande parceria e com a assistência técnica do município de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca e da Prefeitura Municipal, eles conseguiram um feito inédito. E se a gente for observar os números nacionais, Caxias hoje tem a maior produtividade de melancia, não só da nossa região, não só do estado do Maranhão, mas do Brasil. Produtividade, ou seja, quantidade produzida por hectare. Eles fizeram, numa área pequena, essa plantação de melancia e eles simplesmente superaram a média nacional, conseguindo 76 toneladas por hectare. Imagina isso! Então Caxias volta aí a figurar como uma cidade, na realidade como uma cidade com maior produtividade. Eu estava conversando aqui com a Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, que é a Luciana Soares, ela dizendo que aqui realmente é matéria para globo rural, digamos assim, para mostrar esse potencial que Caxias tem na produção e produtividade. Porque a produção irá aumentar à medida em que todos compreenderem a importância da cidade de Caxias e do solo caxiense na produção, para a produção de melancia. Então, notícia importante, Caxias volta a figurar aí no cenário estadual e nacional na produtividade de melancia. Eu vou lendo aqui a reportagem também, que eu escrevi. Então, a área que eles produziram é uma área de 1,2 hectares. E fica ali no povoado bonito. O branco, que é o Francisco das Chagas e o Lucídio Nunes, eles fizeram essa parceria. Ano passado eles já haviam plantado mais, eles tiveram um bom resultado, porém, não haviam alcançado o que alcançaram este ano. Lembrando que, segundo o Instituto de Economia Agrícola, o Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo. 41 milhões de toneladas são produzidas, esses foram os dados de 2019. Todas as frutas, comparando a parte que é produzido no Brasil. O Nordeste e o Sul do Brasil figuram como as regiões mais produtoras de melancia. Nessas regiões, a produção de melancia acontece com maior produção e produtividade. Para que a gente tenha uma ideia do que isso representa, as 76 toneladas por hectare colhidas no município de Caxias, para que você tenha noção do que isso representa, a média nacional hoje, isso com dados do ano passado, e lembrando que ano passado, nessas regiões que eu vou citar agora, teve um aumento de 5%. Bahia. Bahia apresentou uma produtividade de 65 toneladas por hectare. Goiás, 56,8 toneladas por hectare. Rio Grande do Sul, 55 toneladas por hectare. E São Paulo, 63,7 toneladas de melancia por hectare. Caxias conseguiu 76 toneladas por hectare. Vale um aplauso, não vale? É legal, é legal a gente comemorar e perceber que Caxias está se destacando aí no cenário nacional. Volta a ser destaque no cenário nacional. Parabéns aí, parabéns ao Círio, parabéns ao Branco, parabéns à Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, que dá assistência técnica que eles necessitam para poder, as orientações devidas, tira dúvidas para que um trabalho dessa natureza aconteça no município de Caxias. E nós conversamos, nós conversamos lá com o Lucídio, nós conversamos com o Branco, que é o Francisco das Chagas. Olha só o que disse o Branco, né? É uma parceria que eles fizeram, né? Ele está dizendo que é uma parceria que fizemos em 1,2 hectares, é muito gratificante chegar a este número, porque a nossa região aqui é seca. Nós estávamos pensando em 45 toneladas, mas passou a nossa expectativa. Você organizar a produção é algo que estamos evoluindo. Fazer uma análise do solo, fazer aqui, fazer uma análise do solo, talvez o áudio melhore agora, né? Fazer uma análise do solo é algo que ele disse que é muito importante, né? O Branco, isso é o Francisco das Chagas. E lembrando que a nossa região, ela tem um solo muito bom, ela tem um solo bem adequado. Se bem trabalhado, temos tudo para chegar a números muito melhores. Lembrando que o povoado Chapada, em 2019, foi o destaque no município de Caxias, superando a média nacional. E olha só, a Kiarinha, Kiarinha Braga, a Kiara, né? Kiara Braga. Kiara, dizendo que a Luciana fazendo aí um grande trabalho frente à Secretaria de Agricultura, é verdade. E vocês aí da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social sabem o quanto isso representa para o município de Caxias, porque vocês também acabam recebendo um pouco dessa... A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social recebe frutos aí da Secretaria, por conta do PAA, né? De alguns programas que a Secretaria desenvolve. Então, a melancia, a melancia, ela atinge o seu ponto de colheta entre 28 e 45 dias após a fecundação das flores femininas, o que faz com que o município de Caxias alimente o mercado comissor, onde cada vez mais a população possa consumir o que é produzido aqui no município. Muita melancia, muito da melancia que a gente consome aqui em Caxias ainda vem de fora. Destaque aí para a Bahia, destaque para Pernambuco, para outros estados que continuam enviando, continuam enviando, assim, muito dessa produção. E quando a gente vai ao mercado da nossa cidade, o mercado central, a gente ainda consome muito produto que vem de fora. Mas muito já se está consumindo também do município de Caxias. Essa produção em específico, que nós estamos falando lá do povoado bonito, no terceiro distrito de Caxias, que teve aí os 76 toneladas por hectare, a média, a produtividade, assim, acima da nacional, fazendo Caxias se destacar nacionalmente. Pode esperar. Caxias vai ser visitada, é possível que seja visitada por pessoas de outros estados. O que está acontecendo aí em Caxias, né? E a gente destaca exatamente isso, que essa produção que o Lucídio e que o Branco fizeram lá no povoado bonito, essa colheta que eles fizeram, eles venderam, na realidade já está toda vendida, eles venderam para Caxias, para Presidente Dutra, para Pedreiras e para Belém, no Pará. Essa produção que eles tiveram. Então, assim, a gente percebe que são muitas unidades, são muitas unidades de melancia. E, assim, eles tiveram, estão fazendo história, na realidade. A gente pode dizer que hoje eles estão entrando na história da cidade de Caxias, fazendo aí uma grande produtividade de melancia, que pode estabelecer um marco aí importante para a agricultura no município de Caxias. Isso pode representar um despertar de todo um conjunto de políticas públicas para investir ainda mais na agricultura do município de Caxias. Ano passado, já foi destaque na Câmara Municipal, o vereador, o então vereador Neto do Sindicato, chegou a levar esse tema lá para a Câmara Municipal, destacando exatamente isso, que lá no povoado Chapada já tinha uma grande produtividade, mais de 45 toneladas por hectare. Veja só, ano passado, isso já é bem uma boa colocação. Se a gente olhar aqui os números do ano passado, estava uma boa colocação. mas os números desse ano simplesmente adobram a produtividade do ano passado. Essa área é produzida ali no povoado bonito. Então, a gente observa que a assistência técnica está se descobrindo em Caxias, que uma assistência técnica adequada eleva muito mais a qualidade do que é trabalhado no campo. e a Secretaria Municipal de Agricultura do município de Caxias está fazendo um trabalho extraordinário, apostando na técnica, apostando... Inclusive, é uma secretaria ocupada por uma técnica, que é a Luciana Soares, ela que é especialista nessa área da melancia, e tem um trabalho publicado focando na importância da melancia. E aí ela compreende. Ela disse que até já se conseguiu no passado 90 toneladas por hectare. Mas esse número aqui de 76 toneladas por hectare, hoje, só Caxias tem. Só Caxias tem. Então, é motivo para comemorar, a gente tem todos os motivos para comemorar, e começar a estabelecer um debate importante sobre a importância da agricultura familiar no município de Caxias, que, assim, a feirinha da gente já deu uma sinalização importante. Se a gente... A feirinha da gente, agora, que não estava podendo acontecer por conta da Covid-19, mas os produtos continuam sendo vendidos, as mulheres continuam trazendo. O município só não está expondo aqui na feirinha da gente por conta de toda uma recomendação sanitária, porque não pode aglomerar. Mas a gente observa que toda a produção que acontece aqui na zona rural de Caxias ela é escoada, seja por meio do PA, que compra essa produção dos agricultores familiares, que hoje podem fornecer até 6 mil reais pelo PA, se não me falha a memória aqui. Então, eles têm um faturamento anual importante já garantido por esse programa. E lembrando que Caxias, por meio do PA, teve uma das maiores... Foi o maior investimento, foi a maior captação, digamos assim, esse ano, né? Que foram, se não me falha a memória, 600 mil reais. E eles estão rodando esse dinheiro no município de Caxias. Então, este vídeo é para destacar exatamente, destacar esse recorde, novo recorde estabelecido aí pelo município de Caxias, chamando a atenção não apenas da nossa região, mas do Maranhão e do Brasil, com um recorde na colheta de melancia. 76 toneladas por hectare e Caxias entra mais uma vez, fura a bolha do mercado estadual e nacional, com a maior produtividade de melancia do Brasil. Parabéns aí à cidade de Caxias, parabéns a quem faz agricultura no município de Caxias. Grande abraço e até mais! e aí . . . . .